Olá a todos, bem-vindos ao 18º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão o grande Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Desta vez não me enganei, voltei a dizer-se certo. Olá pessoal, como estão? Alô, alô. Tudo impecável, meu. Semana boa? Semana normal, não sei se passar grande coisa. A GameStop está em máximos outra vez, quase. As Memstocks estão aí. Nunca vi um short squeeze a durar tanto tempo. E pronto, está tudo nos conformes. O Elon Musk continua a mandar tweets. Está tudo igual. Está tudo igual, os mercados estão todos iguais. E a tu Gonçalo, que tal? Já chegaste dos Açores? Sim, sim, já vim sábado passado. Já voltei aqui à vidinha normal. As energias todas lá em cima? Sim, 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 impecável. Eu aproveitei para caminhar bastante, que eu gosto de fazer umas caminhadas na natureza. E os Açores têm isso e muito mais. Portanto, também estou a descansar um bocadinho das férias. Quem não descansou foi o Não Descansa. São as pessoas que estão relacionadas com o que está aí atrás de ti. É verdade. Vai fazer só um update a esta special seat que falámos há uns episódios atrás. Sobre a SMAB. Ok, ok. Eu vou falar sobre mais uma indústria que o Elon Musk está a disrupcionar, que é a indústria de stans de automóveis. E tu, Diogo? Mas ele está a disrupcionar alguma? Cantar-nos dá. Estás a brincar. Estás a brincar. Eu vou falar na importância da gestão, da administração de uma empresa e de avaliarmos a gestão quando estamos a fazer investimentos. Este tema surgiu um bocado depois de ver a vossa entrevista, a tua entrevista com o Luís Jordão. E, apai, na altura apeteceu-me falar e não podia, não estava lá. E fiquei com esse bichinho, portanto, traga aí o tema. Sabes que eu também fiquei, como te disse, em off. Também já conversei com o Luís sobre isto. E até quando nos conhecemos todos, porque era um dos 15 pontos do Phil Fisher, era a qualidade da história. E foi aí até que o Luís foi dessa opinião. E é pena não termos o Luís aqui connosco para ele dar a sua opinião e o direito ao contraditório. Mas se ele quiser, depois podemos organizar qualquer coisa só sobre este tema. E já agora, a opinião do Luís, se quiserem dizer qual é que era? O, desculpa? A opinião do Luís em relação à gestão? A opinião do Luís é investir em... Desculpa, Diogo. Já que o tema é teu, vamos aí. Sim, ele também não explorou muito isso. Portanto, estamos aqui... Não quero dizer que tínhamos opiniões opostas. Mas ele basicamente disse que era muito difícil perceber a qualidade da gestão e que uma das vantagens de também estar investida em grandes empresas, e aqui grandes não é grandes em tamanho, e que já deram provas dadas, é que a gestão torna-se menos importante. Portanto, a gestão é menos importante numa Apple do que numa empresa que ainda é pequenina e que está no mercado super competitivo e etc. E é um facto. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Vamos começar a limpar esse mapa. Gonçalo, vamos a isso. Bora lá. Então, só aqui um apanhado rápido do que tem sido esta special situation, não é? Como é dito, meia arbitragem, meia jogar que a Sodim, que é quem lançou a opera sobre a Smapa, a empresa holding da família, subirá o preço ou não. Então, isto tudo começou em fevereiro, em que a Sodim lançou uma opera, um 20% acima do valor que estava a cotar no momento. Depois, em abril, subiram a oferta em 7%, um ligeiro aumento. E agora, em maio, há uns dias, dia 19 de maio, quando a oferta estava a expirar, aliás, cinco dias, aliás, cinco dias antes da aceitação da oferta terminar, era a última possibilidade que a Sodim tinha de subir o preço. E lançou um comunicado a dizer que não ia subir mais o preço. Então, entrámos nestes cinco dias, até ao final da aceitação, e 15 minutos antes da oferta expirar, destes cinco dias, o final da aceitação da oferta, 15 minutos antes, a Sodim adia o prazo por mais uma semana. Aliás, o prazo será no final da próxima semana, será a sexta-feira. Quantas vezes é que podem adiar o prazo? Podem adiar as vezes que quiserem. Por que é que há prazo? O prazo é para concluir, porque normalmente é como vem... A questão é que eles lançaram uma oferta e precisam dar um prazo para as pessoas a aceitarem. Os prazos é um requerimento. Eles podiam lançar e dizer, ok, daqui a dois dias têm de decidir e acabou. Mas o que acontece é que a CMVM impõe esse requerimento de haver prazos e tem de dar pelo menos cinco dias a partir do último preço para que os acionistas decidam vender. A questão é que depois não faz sentido adiar muito, porque se os acionistas não aceitam, para que é que eles vão continuar a adiar? Ou tomam outra decisão ou não... Aqui o que eu acho que aconteceu, e o facto de terem esperado até 15 minutos antes, é prever o order book, ou seja, a verem qual foram os acionistas que aceitaram ou não aceitaram a oferta. Isso fazia sentido adiar a oferta para ter novamente a possibilidade de subir o preço. Nós, como costume, estamos agora a falar numa quinta-feira e amanhã vai ser o último dia, sexta-feira, vai ser o último dia que a CMAPA pode subir o preço sem adiar novamente a oferta. E eu arrisco-me a dizer aqui, e posso ser provado certo ou errado muito, muito, com muito, muito, já amanhã, muito, muito pressa, e quando o podcast sair já se saberão se eu estou errado ou certo, mas eu acho que há uma probabilidade elevada de subirem o preço. E saberemos amanhã. Querem fazer uma aposta pequenina? É comprar amanhã, então, não é? Exato. É comprar amanhã. Os nossos ouvintes já não poderão fazer, mas isto assim é ótimo, porque assim nem tenho grandes problemas em tentar influenciar pessoas a comprar ou não, porque quando ouvirem isto a oportunidade já passou. Eu tenho um interesse grande em saber, em conhecer isso por dentro, porque o tema que trago hoje também foi original por causa do Management Buyout, a compra da empresa pelo Management, que a história é parecida coisa de subapo, e gostava de saber, de um lado e do outro, porque eles devem estar à espera dos espanhóis, dos fundos espanhóis, aceitarem um valor ou dizerem um valor e devem andar aqui a namorar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Gostava de ver por dentro os tipos, o último dia à espera que os fundos venham abaixo ou que esse mapa... Porque eu tenho certeza que andam a negociar fora disto, eles andam em conversas. Claro. Não sei se podem, mas não sei até que ponto é que também podem, ou como é que podem, mas a certeza que andam a decidir off the record. Exato. E tanto o Cobas como o Best Inver, que eu tenho visto, vieram dizer publicamente que não aceitavam aquele preço. E disseram um preço que aceitavam ou não? Não, não disseram um preço que aceitavam, claro que não. Também era dar as cartas, mas... Mas como é que é a história, por exemplo, eu ouvi dizer que ainda ontem ou há dois dias que esse mapa, ou a Sodim, não ia aumentar a oferta. Até que ponto é que eles podem dizer uma afirmação destas e depois aumentar, não é? Não, porque... Aliás, eu li os comentários, os comunicados, e quando a Sodim estendeu o prazo de oferta, não modificou, fez uma adenda ao prospecto e modificou as partes do período de aceitação e tudo mais, sem modificar o preço oferecido. Certo? E houve muita especulação que eles iriam aumentar o preço oferecido. O que eles vieram dizer é que, para esta adenda, não mexemos no preço. Não quer dizer... Mas não excluíram, não disseram que o preço era final, nem nada disso. Só disseram que esta adenda não mexe no preço. É um framing... É, os advogados têm aí uns cobros por causa desse palavreado, para ganhar. Exatamente. Porque isso era aquela história de... Agora, remetendo para a takeaway, de ele ter visto, vindo para o Twitter dizer que não ia subir o preço, não é? De arbitragem, nós não vamos subir o preço. E aquilo tornou-se definitivo a partir dali, não é? Eles até tiveram que reportar aquilo. Exato. Eu sei que nos Estados Unidos, se eles disseram que this is the final price, tem de ser mesmo o preço final. Mesmo que exista um concorrente que ofereça mais, eles não podem subir a oferta novamente. Não sei se é só o caso em Portugal, mas de qualquer das formas, eu só digo, não usou nenhum tipo dessa linguagem. Nunca disse em determinado ponto, this is the final price, ou este é o preço final. Portanto, vamos ver. Amanhã saberemos. Eu estou muito curioso. Qual é a tua opinião? Eu continuo a ter ações. E no dia de hoje tenho a oportunidade de vender 11,80 euros por ação. Eu não tenho dado 12,40? Entretanto, eles pagaram um dividendo e foi ajustado pelo dividendo. Portanto, eles pagaram um dividendo de 50 e tal cêntimos e eu estou todo o dividendo. E a oferta é 11,66. Portanto, estou aqui com 14 cêntimos em risco por ação. Portanto, um pouco mais de 1%, entre 1 e 2%. Portanto, a mim, eu gosto destas situações em que com alguma probabilidade ganho bastante. com alguma probabilidade. Perco muito pouco. Em um curto espaço de tempo. Não sei, por acaso, não sei se tu tens esse mapa há muito tempo, mas podia ter sido feito num curto espaço de tempo. Podia ter sido feito este ano, sim. E acho que é uma situação engraçada e toda esta artimanha, digamos assim, a expressão é minha, desse mapa, que provavelmente há muita gente que não acha que é uma artimanha, mas eu acho que isto teres esperado até o último minuto para adiar a oferta. E imaginamos que um fundo como o Bestiver, que tem uma exposição grande à semapa, tivesse decidido vender, eles provavelmente não iam esperar até 15 minutos antes para dar a instrução ao broker, ainda que tentassem adiar o máximo. E eles tivessem decidido vender, queriam garantir que a instrução era dada atempadamente ao seu broker, que depois ia te falar com o custo de adiante e ia ter certeza que a oferta ia ser aceita ter. Portanto, terem esperado tão perto do deadline, eles tinham a informação toda, conseguiram perceber se os bancos, se os fundos estavam ou não estavam a fazer bluff. E há isto, eu achei isto curioso. Queres-me explicar um bocadinho melhor essa última parte? Os fundos esperaram? Aliás, o fundo não, só tem esperou. Exato, então, os fundos podem dizer o que quiserem, Podiam dizer, ah, não vendemos, enfim, 15 e depois, como provavelmente depois a Semapa terá muito pouca liquidez e a posição tanto do Cobas como do Siver é grande e se eles precisarem de liquidez para investir outras ideias ou até possam ter algumas necessidades de liquidez para vender será muito difícil depois desta oferta. E o que eles podiam ter feito era um bluff e ter dito que não aceitámos, este preço é muito baixo, este preço é muito baixo e depois chega o dia e aceitam. A questão é que eles precisam garantir que a ordem é introduzida atempadamente e normalmente tens de falar com o custodiante e não tratas isto no último segundo. Portanto, o facto da Sodim ter esperado até 15 minutos antes da oferta acabar e acabava às 3 da tarde de ontem e depois ter estendido por mais uma semana e picos claramente a mim parece-me que a intenção deles foi realmente ver quem é que aceitava e se os fundos que têm grande parte do capital que está a descartar-se em bolsa aceitavam ou não aceitavam ou se estavam a fazer bluff ou não em relação a quererem um preço mais alto. Mas esse é o objetivo de qualquer negociação é garantirem que conseguem o que têm o que querem, não é? Isso no caso da Sodim é garantir que se por acaso eles estivessem a fazer bluff iam fazê-lo até à última da hora, digo eu. Portanto, tiveram à espera. Tu vês isso com maus olhos? Eu acho que eu nunca tinha visto eu não quero fazer nenhum juízo de valor mas nunca tinha visto isto em Portugal e há pouco tempo tivemos uma situação parecida em que a Sonai tirou a Sonai capital de bolsa e esperou até o último dia que podia subir a oferta e subiu no último dia. O que eles não fizeram foi isto que a Sodim fez foi não ter subido a oferta primeiro esperar até ao último dia que é que havia o período de aceitação da oferta e aí depois adiar a oferta para depois poder subir novamente. Isso eles não fizeram. A Sonai que está no outro processo também de uma OPA de retirada de bolsa da Sonai indústria e nada amigável para os pequenos assinistas. mais uma assim muito muito engraçado que liga aqui todos os nossos três temas que é o management é bom e muita gente vai atrás do management e tudo porque são bons e tudo e compram sei lá e fazem aquisições a preços bons em crise e tal mas quando o management como aconteceu agora vamos dizer que está uma crise ou baixou bastante o preço da ação se aproveita não adquire outro negócio a um preço baixo mas adquire aquilo em que nós estamos investindo nós já não gostamos do management tanto quanto gostávamos antes mas são eles a fazer exatamente aquilo que nós gostávamos antes que eles fizessem. E no caso da Sonai Indústria eles lançaram a OPA a OPA não foi sucedida eles não ficaram com mais de 90% e então por cima disso fizeram um aumento de capital e no aumento de capital nem toda a gente participou e então eles conseguiram ficar com mais de 90% da empresa e agora vão fazer uma OPA testativa por cima para retirar a empresa da bolsa então eles claramente foram ali esmiuçar os pequenos investidores e e derrotá-los da maneira que pudessem mas saem muito afetados porque os pequenos investidores não é nada agradável pois não pois não e lá está é um agora puxando para o meu tema mas ainda não vou entrar nele seria uma situação que acho eu seria muito séria e uma pessoa devia pensar sempre duas vezes em voltar a investir com com estas pessoas e sob a alçada desta administração mas pronto sem dúvida somente o Warren Buffett tem muita atenção a isso não é em tratar os parceiros tanto minoritários como quem não vende as empresas e tudo mais com um máximo respeito e partilha dos benefícios económicos das empresas que estão investindo aí isto é tão ou mais fundamental do que criar valor para si próprio eu tenho eu tenho pena de não ter encontrado uma coisa que queria encontrar que é uma lista que eu já fiz e isto às vezes não é fácil encontrar é tanta coisa que ilustra as várias alturas ou as várias situações em que o alinhamento de interesses aliás só por um management ter uma porcentagem da empresa e nós normalmente gostamos de comprar ações ou empresas cujo management tenha skin in the game e seja co-proprietário e eu escrevi três ou quatro linhas de quando isto não quer dizer claramente que há um alinhamento de interesses e neste caso aqui é aqui uma tramoia aos pequenos acionistas os interesses parecem estar alinhados mas não estão completamente alinhados normalmente quando o interesse é demasiado grande suscita sempre não é sempre mas acontecem muitos casos destes isto não é caso isolado não acreditamos a falar em privado eu acho que desta maneira não desta maneira não da maneira da Sonae não mas no caso da Sonae por exemplo provavelmente não vejo nenhum mal e nós em privado falámos do Hunter Douglas também fez uma situação por si ainda há pouco tempo e portanto quando os donos têm uma grande porcentagem 80-90% da empresa este tipo de coisas é muito complicado na altura o Charlie Munger fala muitas vezes eu não me lembro do nome dele ele tinha uma empresa que era a Teledin acho que é assim o nome dele que ele disse que foi um dos melhores gestores de sempre com retornos espetaculares é um dos outsiders mas que ele não pensava nos pequenos acionistas e porquê porque muitos dos grandes retornos que ele tinha dado à empresa foi porque quando a ação estava em máximos ele vendia ações ao ponto a pé quando a ação ia a mínimos ali mesmo cá abaixo ele comprava tudo o que podia e isso é visto como uma boa alocação de capital mas ao nível extremo isso é efetivamente uma boa alocação de capital mas é claramente se tu estares a prejudicar os outros acionistas se tu estás a vender a outras pessoas que vão ser teus sócios a um preço ridículo e estás a recomprá-los quando o preço também não faz sentido para os outros portanto levado ao extremo isso também pode ser visto como não pensar nos investidores e o Charlie disse por exemplo que ele era genial mas que eles nunca iriam fazer uma coisa dessas para o Charlie e para o Warren e isso nunca faria sentido porque era era claramente estar a prejudicar os sócios deles mas é interessante ele basicamente beneficiava os sócios mais antigos entre os novos ou daqueles que saíam não é? dos novos quando vendia ações a um preço muito caro e daqueles que saíam quando comprava ações a um preço muito barato portanto aqui o que querias garantir como minoritário era ser um daqueles mais antigos que terias então alinhado com o próprio alocador de capital eu acho que eles na Berkshire eles nem recompram ou quase nunca recompram um no mercado eles têm um número de telefone e os acionistas antigos se quiserem vender podem ligar para lá e eles fazem a compra pessoal aquilo tem assim uma eles na verdade eles têm recomprado muitas ações no mercado mas eles têm essa palavra que estás a dizer no relatório de contas para detentores de uma pressão significativa de ações classe A se estiverem com problemas de liquidez ou assim para não despechar as ações no mercado e ligarem para lá e depois é a antiga e atendo o bafo do outro lado eu ia falar do meu tema mas se calhar entramos já no tema do Diogo o que é que vocês acham? Boa parece bem é como quiserem acho que encaixa bem e depois no fim vamos lá Diogo vamos a isso então administração a gestão das empresas eu tenho muitas opiniões sobre isto eu sendo uma pessoa que vem das matemáticas e muito ligada à parte quantitativa em números etc quando comecei a estudar empresas a investir era uma das vertentes que eu mais me nesprezava basicamente eu olhava para números sempre fui muito números querer tentar comprar pechinchas e ter grandes margens de segurança mas nunca havia eu conhecendo como conheço ou sabendo das discussões que temos tido sobre as empresas que tu gostas não te imagino como um tipo a comprar cigar butt ou coisas baratas estatisticamente muito baratas eu nunca comprei muitas mas eu segui esse percurso foi por aí que comecei e primeiramente ainda hoje eu sou uma pessoa de quantitativa muito mais do que existe aquele professor lá dos Estados Unidos indiano que agora nunca me lembro do nome ele diz que há dois tipos de pessoas os storytellers e as pessoas quantitativas eu sou claramente uma pessoa quantitativa e é a minha base os números são a primeira coisa que eu olho mas com o passar do tempo tenho vindo a reparar que não é só o CEO é a administração no geral aliás olhar para o CEO é só é uma maneira muito também redutora de ver a coisa mas as pessoas que têm poder de decisão numa empresa de uma maneira geral são de extrema importância para aquela empresa muito mais às vezes do que alguns números nos querem dizer e aliás também completam os números e vice-versa porque os números em si também dizem muito sobre as pessoas que estão lá à frente uma pessoa olhando para as contas também consegue retirar traços de personalidade e olhando como é que os balanços foram criados e como é que agora assim muito redutoramente sobre uma empresa que faz muitas aquisições ou que não faz muitas aquisições isso diz muito sobre a administração isso diz muito sobre a pessoa que está lá como é que ele quer reinvestir o dinheiro etc se é uma empresa frugal se não é isso consegue se retirar sobre os números e ao mesmo tempo isso também nos traz informação das pessoas que estão lá e olhando para as pessoas também se consegue principalmente porque lá está os relatórios os balanços etc o que nos dizem é o passado da empresa eu acho que a administração diz muito mais do futuro e é uma vertente muito complementar na análise da empresa a cultura da empresa e as pessoas que estão lá a trabalhar além de que eu acho que é uma vantagem competitiva da parte do investidor porque não olhando é muito mais fácil traçar métricas e tirar conclusões de números do que tirar de pessoas e de gestões porque é uma questão abstrata qualitativa difícil de avaliar tens os dois lados aí tens os dois lados mesmo porque a alocação de capital é uma coisa estou olhando para trás claramente matemática ou que se revê nos números se compras ações quando elas estão baratas ou se imites ações quando elas estão baratas o exame que davas há bocado isso não é qualitativo é uma coisa é verdade e faz parte da pessoa que está lá mas o que eu quero dizer é que isso é muito mais fácil na minha opinião de perceber ou de tu conseguires explicar de analisar de dizer assim esta pessoa é boa ao capital ou não é mais fácil de demonstrares isso do que demonstrares outras coisas porque é mais matemática é mais tem mais uma fórmula fixa e como é mais qualitativo estas questões da avaliação da gestão seres capazes disto é um grande mouto do investidor não da empresa mas do investidor quando quer criar o seu portfólio quer alocar capital e portanto com o passar do tempo eu tenho vindo a avaliar cada vez mais e a dar cada vez mais ênfase à administração depois porque lá está o meu portfólio também é concentrado e o primeiro passo que eu quero é sempre evitar fraudes não é tanto perceber a primeira coisa não é tanto perceber se a administração é boa ou não mas é tentar perceber quais é que são logo um não garantido pelas pessoas que estão lá os números podem dizer muita coisa mas se for uma fraude ou se eu reparar que há ali roubo legal ou não legal dos investidores para a administração ou etc ou ir a ações para crescer com múltiplos ridículos ou há montes delas e um gajo tipo topa logo ao fim de um certo tempo deixa-me interromper não te esqueças de onde vais ao fim de um certo tempo é quando estava a começar e um gajo gosta que quer aprender montes de coisas não é? e como é que eu sei se um management uma equipe é boa management seja management seja os elementos da administração e depois a certa altura tu olhas para tantas empresas e tantas 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 tantos annual reports relatórios anuais etc que tu claramente quando te deparas com uma e podemos aqui falar de algumas que conhecemos tu vês é isto nem sequer há dúvidas tu vendeste ações lá em cima vamos a GameStop agora que podia vender ações lá em cima quando elas estão cá em baixo recompraste ações isso ou outra coisa qualquer do género é isto e depois torna-se claro ao fim com a experiência também torna-se claro entender e é muito um gajo é rápido depois a perceber quais é que são aquelas que nós gostamos e aquelas que não gostamos consegues dar um exemplo e dizer o que é que tu olhas particularmente posso dar a Aircap leasing de aviões os gais o Angus Kelly que é o CEO provavelmente o melhor CEO da indústria entre ele e o outro o grande rival o grande competidor eu prefiro este por causa da alocação de capital o que ele faz é vender aviões acima do book value para recomprar ações abaixo do book value isto é uma jogada basicamente a engenharia financeira o negócio não melhora por si só mas os nossos retornos como acionista melhoram totalmente porque ele está a vender coisas acima do seu valor dos livros e a comprar ações abaixo dos seus valores a empresa pode nem mudar os lucros podem nem mudar pode nem crescer só esta artimanha ou jogatana ou o que lhe queira chamar traz-te muito valor para o acionista posso te dar mais se quiser Diogo e pronto e acho que e obviamente que isto torna-se mais importante quanto mais concentrado é o teu portfólio obviamente torna-se mais importante em empresas mais pequenas quanto mais pequena é uma empresa e apesar de ser mais difícil e eu percebo porque existem muitas empresas principalmente muito pequenas das quais é difícil ter acesso à administração e é difícil ver entrevistas saber deles ou conseguir entrar em contato e portanto isso dificulta muito o conhecer mas acho que eu não acho que seja assim tão difícil perceber quem é que são é assim é difícil muitas vezes tu decidires a maior parte das pessoas ou é como a maior parte das pessoas tu não sabes se são boas ou não são boas e portanto estão naquela too hard pile mas eu acho que não é assim tão difícil perceber quem é que são os bons gestores e quando uma administração é extremamente íntegra é extremamente humilde e sabe alocar capital e tem uma comunicação fantástica com os outros investidores e cria uma cultura dentro da empresa eu acho que é fácil não acho que seja difícil de avaliar e conheço casos de empresas que têm pessoas desse género posso dar o exemplo aqui da Troopanion que tem um CEO que é o Daryl Rawlings que é um dos um gestor espetacular e que numa indústria super difícil que é uma empresa de seguros é uma das pessoas que tem criou uma cultura incrível criou um alinhamento espetacular com os trabalhadores com os pequenos investidores e faz aquilo andar para a frente mas existem casos e quando a gestão é muito boa eu acho que não é difícil de avaliar agora a maior parte das pessoas sim a maior parte é como a maior parte das empresas não consigo tirar conclusões mas se não conseguir tirar conclusões também não tem que investir eu só preciso tirar conclusão em meia dúzia delas então realmente comparando o que estás a dizer com o argumento que me pareceu o que o Luís Joglão disse que é difícil inferir sobre a qualidade da gestão na prática o que estás a dizer é que é difícil inferir sobre a qualidade da gestão na maioria das empresas mas para um para as melhores não é assim tão difícil e para as piores para os dois lados do espectro diria eu talvez pois concordo também com concordo com isso para os dois lados sem dúvida é relativamente fácil ver-se também quando uma administração está claramente a destruir o valor só quer crescer por crescer e consegues ir ver num relatório de contas que tem ou não tem os incentivos alinhados se tiver bónus por causa que as receitas sobem ou nunca tem em consideração o retorno sobre o capital ou o lucro por ação própria ou cash flow ou o que é que seja também acaba por ser fácil ver mas agora para a grande maioria das empresas o Luís acaba por ter razão não é sim e o objetivo dele é atenção vamos aqui ver o objetivo todos nós queremos chegar ao mesmo objetivo mais ou menos e que é ter bons retornos com proteção de capital e onde ele quer chegar posso lhe estar a pôr palavras na boca e Luís se estiveres a ouvir isto todos nós estamos aqui sem tu estar a falar é curioso fica ao convite para ele participar com o nosso equilíbrio exatamente podemos fazer um episódio só sobre 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 isto e uma das coisas que ele faz é investir em empresas grandes e boas empresas bons negócios em que o jockey pode mudar e que as pessoas continuam a comprar Coca-Cola não sei se ele está investido em Coca-Cola ou não mas as pessoas vão continuar a comprar Coca-Cola mas claramente se tivermos um bom e agora vamos dar o exemplo dos cigarros tu estavas a olhar acho que era para Filipe Morris não era Diogo acho que era o transcript que nos mandaste foi o que enviaste desculpa ah sim 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 e por exemplo a Filipe Morris tem a Filipe Morris não a Altria que é a Filipe Morris é a fabricante é a irmã gêmea nos Estados Unidos fabricante de Malboro eles têm o dividendo é intocável e naquilo que me mandaste também estava lá o dividendo é intocável mas se eles recomprarem se eles não mexerem no dividendo total valor total não estou a falar por ação se não mexerem no dividendo e recomprarem ações que estão ridiculamente baratas ou estavam mas acho que ainda estão a pé de menos 10 cada investidor cada acionista vai ver o seu dividendo por a ação subir pelo menos aqueles que ficam os que vendem não obviamente e isto teria muito valor para a ação e os tipos não fazem isto portanto a empresa vai continuar lá e a dar dividendos e à partida agora não tenho certeza mas vamos dizer que o dividendo está seguro e tudo mas se tivesse um gajo à frente com a coragem necessária porque aquilo é uma instituição é tipo mudar a igreja católica com a coragem necessária para dizer não vamos aumentar os dividendos em valor total mas sim recomprar ações e por ação o vosso dividendo vai aumentar isso teria muito valor e o tipo que lá está não tem essa coragem ou essa visão ou quer que seja eu acho que isto acaba por ser não muito relevante para a maioria dos fundos que está investido em Filipe Morris porque recebem os dividendos e não pagam impostos sobre esses dividendos para o investidor em particular sim porque tu podes sempre dizer ok a empresa não recomprar ações mas paga dividendos e eu com esses dividendos posso recomprar as ações e vai dar ao mesmo se elas estão baratas eu estou a comprar elas baratas agora quando tu és taxada 28% em Portugal sobre os dividendos recebes na verdade já estás se fores recomprar as ações pagas mais esses 28% que é retido do que a empresa pagaria se fosse ela a pagar portanto este valor é destruído via pagamento de dividendos de impostos de impostos é a mesma coisa mas isso depois lá está isso tem a ver com também os incentivos do alinhamento de incentivos diz-me os incentivos eu diria que tem o resultado não é? mas isso também está ligado a à qualidade da gestão porque uma boa gestão alinha os incentivos ou então não porque até pode ser boa mas é boa para o bolso dela mas uma boa gestão íntegra alinha os incentivos da empresa é raríssimo encontrar-se e ir-lhe ver no proxy que acho que é o 14F se não é o 14F outro qualquer ir-lhe ver os relatórios e ver-se quando encontras que os incentivos estão baseados em retorno sobre o capital imediatamente as antenas sobem logo ao pau que é isto ou no outro dia estava a ver os CTT mudaram e agora o management antigamente era remunerado sobre o EBIT e agora independentemente se era sem ser por ação e agora é sobre free class flow por ação e eu disse senhor aqui estamos a começar a melhorar e anunciaram recomprar de ações também não é? além disso além disso há coisas ali a acontecer boas senhor Diogo não te esqueças onde vais vamos desligar e voltamos já estava a dizer que no caso da Trepanion por exemplo eles têm lá o programa de stock options da empresa que pode funcionar isto todos que é muito comum lá nas empresas americanas e a a emissão de opções a entrega de opções sobre ações aos funcionários está dependente de geração de valor ou seja eles têm uma tabela que consoante o economic value added que a empresa gera todos os anos o número de opções de ações que entregues é diferente portanto basicamente aquilo está claramente alinhado eles só entrega isso se houver valor gerado e consoante o valor gerado há uma porcentagem que vai para os acionistas há uma porcentagem que vai para os trabalhadores a questão é que muitas vezes não se sabe confunde-se o valor gerado não se sabe bem a métrica muitas pessoas dizem mas isto não está a crescer está a crescer está bom está a crescer tipo as vendas é bom nem sempre é assim como é que eles definem esse económico valer eu agora não sei de cor mas é é complexo é complexo mas eu acho que faz sentido aquilo é uma empresa olha foi uma das empresas que na altura mudou muito a maneira de olhar para empresas que não tinham lucros porque a Tropenian é uma empresa que nunca gerou lucros no balance no income statement nunca teve lucros mas ela também nunca precisou de capital e cresceu seis ou sete vezes nos últimos anos ela não gera lucros porque ela reinveste tudo lá está para crescer e a empresa hoje em dia fatura seis vezes mais e ela mantém ela explica totalmente na íntegra as contas dela ela tem um margens brutas de 15% depois é outra coisa boa e essa é uma delas porque tu já me disseste para ler e eu ainda não li que é as cartas dos CEOs eu há uns tempos vi um tipo dizer que já só lia cartas de CEOs para encontrar empresas as cartas que aparecem logo no início normalmente dos relatórios anuais e o tipo fazia o screening dele era só ler cartas de CEOs porque aí também claramente percebemos aqueles bons saltam logo à vista falam dos retornos sobre o capital falam sobre isso sobre incentivos alinhados etc etc e pronto a empresa não tem lucros mas tem free cash flow pronto e gera gera cash e tem crescido brutalmente está a crescer a 30% ao ano há 20 anos portanto mas ainda não é uma empresa gigante mas está caríssimo para a empresa que está a valores está a emitir ações mas não não se calhar devia mas não não imita ações mas também não recompre mas também não imite porque também não precisa de mais capital porque ela ela está a crescer a 30% ao ano reinveste todo o capital que gera mas se calhar também não conseguia crescer muito mais rápido não é se emitir ações dizes que está caro versus o free cash flow que gera está 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 para aí quanto tens ideia está a 30 vezes está caro mas a 30 vezes para algo que cresce a 30% não parece muito caro a questão é se o crescimento é sustentável ou não mas se achares que é sustentável cresce pelo menos há digamos 15% este múltiplo de 30% não parece não parece caro pois eu lá está eu já tive a empresa como vocês sabem e vendia e ela continuou a subir mas neste momento este ano never sell opa pois mas eu eu achei que repara que tu conheces-me eu estou sempre totalmente investido ou quase sempre não é e achei que o dinheiro era melhor aplicado no outro lado mas acredito imenso no futuro da empresa sem dúvida alguma eu acho que se for para comprar e para guardar durante 10 anos os retornos vão ser bons mas tens alguma empresa que não seja para ter durante 10 anos estou a brigar contigo o dinheiro até ficou arrascado dizendo assim o pressure será que admito será que não às vezes tenho às vezes tenho eu olha e não é no outro dia falei com que já não tenho também mas falei com mais que o Gonçalo foi off the record de uma empresa que era a Emerson em Inglaterra e aquilo era literalmente para para revelar o múltiplo lá está exatamente o desconto de nave não era exatamente e vendia mesmo assim a metade de nave só comprei a 20% de nave mas e já vendeste? já vendi já vendi e correu bem? correu aliás este ano foi das poucas coisas que me correu mesmo bem desde o início do ano porque os mercados não têm o ano passado foi incrível mas este ano pelo menos para mim estou na linha de água ainda mas este foi a única coisa que me correu bem mas também era uma porcentagem pequenina do meu capital mas quase que dupliquei em mês e meio se tivesse postular o portfólio todo é que ele tinha tido muito sucesso mas tinha para aí 1% ou 2% do capital mas mas sim é uma empresa que gera centros comerciais em Inglaterra e portanto foi e voltando aqui ao teu tema em que falámos aqui sobre a localização capital para ver se uma gestão é boa e olhas também para outras métricas ou métricas é que usas para ver se uma gestão te agrada ou não e se usas alguma métrica mais operacional é sim há muita coisa portanto ver os dados isoladamente às vezes é complicado mas eu claramente valorizo uma gestão que seja frugal ou seja que não cresça por crescer que seja muito consciencioso onde gasta o dinheiro e isso dá para rever nas contas porque lá está de várias maneiras ou porque não pede muita dívida não pede muita dívida ou não emite muitas ações por exemplo eu sei que isto vale o que vale por si só não significa nada mas empresas grandes que tenham poucas ações emitidas normalmente é um bom sinal quer dizer que não andaram a emitir ações à parva para reinvestir no negócio agora isto tem pantomangas isto por si só não diz nada mas não sei não sei se há alguma métrica específica vejo claramente se os interesses são alinhados qual é que é o ordenado que ele tira se tem uma porcentagem da empresa se quer qualidade na faturação ou seja isto dependendo da empresa para a empresa se quer manter de boas margens mas não há assim nada isoladamente que me diga nada isto tem que ser um conjunto de coisa e tu Gonçalo? a maneira como gera a cultura como trata os funcionários uma coisa que eu gostava de discutir convosco também e aproveito um bocadinho para fazer alguma publicidade do teu serviço Manuel do Allen Stocks houve um write-up que abordou este tema assim eu acho que era do que eu ia falar mas é ias falar do RCI Hospitality isto é espetacular porque ele parecia ser muito bom ao local capital e tu podes falar um bocadinho mais sobre isto mas depois havia ali uns senões digamos assim queres falar um bocadinho eu achei este tema giro a Star E.S. é uma empresa de strip clubs nos Estados Unidos e a indústria dos strip clubs é muito descontrolável consolidada esta apanho-me sempre com estas palavras com estas duas fragmentada fragmentada exatamente e estes tipos são o consolidador da indústria normalmente são de famílias de famílias ou de uns senhores que já querem vender etc e este tipo o CEO desta empresa vai consolidando vai comprando e vai comprando a bons preços e a certa altura alguém lhe mandou o livro do Outsiders que é um dos melhores livros sobre gestão de capital alocação de capital e o tipo lá encontrou a sua religião e disse que a partir de agora as métricas para as quais ele ia olhar eram outras era retorno sobre investimento era lucro ou freio cash flow por ação etc e daí montes de gente ficou interessada para aí que este tipo está aqui tem uma runway uma pista de lançamento gigante porque há montes de strip clubs pelos Estados Unidos e ele pode ir comprando porque é o único depois também que consegue ter dívida etc etc só que tudo parecia espetacular e realmente já é uma quatro baggers desde o ano passado ou qualquer coisa assim tem corrido bastante bem é muita gente é aquela tinhas falta aqui tinha aquela licença de restauração permitiu ficar abertos quando todos os outros estavam fechados portanto também tiveram essa benesse esse foi espetacular esse aí foi mesmo um tiro espetacular e pronto e o tipo nas apresentações da empresa são espetaculares os slides porque ele diz mesmo se estiverem abaixo ou se estiverem acima de um retorno sobre o capital melhor do que o nosso nós compramos strip clubs se comprar as nossas próprias ações tiver no retorno para os acionistas maior do que comprar outros strip clubs vamos comprar as nossas próprias ações isto é música para os ouvidos de qualquer investidor fundamental baseado em análise fundamental não é? epá baseado em negócio só que depois começamos a desembrulhar a puxar o novelo e este senhor o CEO tem uma grande história de comprar aviões já dados com o dinheiro da empresa montes de montes de processo em tribunal etc etc isto normalmente é quando as empresas são pequenas especialmente quando acabaram há pouco tempo passaram a ser públicas ou cotadas em bolsa é normal em empresas familiares misturar-se um bocadinho do que é particular e o que é da empresa portanto já encontrei outras situações e pá e dou um desconto mas neste caso a coisa era crítica não é? e o tipo comprava aviões e tem uma coleção de aviões gigante e tem muitos processos em tribunal o que é certo é que eu decidi passar e admiti isto vai dar dinheiro mas eu não vou conseguir dormir descansado com este senhor e tem dado dinheiro e a minha posição continua a ser a mesma eu não estou a dizer que não vai dar dinheiro uma coisa curiosa isso também isso também há aqui uma coisa a dizer que é eu tenho ideia que as boas administrações as administrações íntegras que geram boas culturas e que fazem as coisas certas quer para os investidores quer para os funcionários quer para os clientes em média dão mais resultado não quer dizer que não aconteça uma má administração ser bem sucedida mas sem dúvida há pilantras que te fazem ganhar um monte de dinheiro exatamente mas eu acho que em média nós vamos ter mais sucesso se espelhermos só as boas administrações mas há sempre exceções em todo lado mas isto é probabilístico exatamente e investir a isso é tentar pôr as probabilidades do teu lado uma coisa gira de ver no caso da RIC que é o TIC da RCI Hospitality e do seu CEO era tentar perceber se ele realmente ele aparentemente encontrou a Bíblia no Outsiders e se há um antes e depois ter encontrado a Bíblia ter-se convertido à religião Ah, agora não me estou a lembrar mas sei que na altura tu vias claramente na comunicação a comunicação e a alocação de capital muda claramente e mesmo essas coisas frias de confundir o que é despesa da empresa com despesa pessoal compras mais avultadas de bens não essenciais lá está com menos progral que é tão importante para as empresas notas também essa diferença ou foi algo que não esquece de ver? Parou de comprar aviõezinhos acho que ainda tem 3 se não estou em erro a empresa mas depois a malta começava a falar tipo uma micro cab tem 3 aviões é normal especialmente com a escala dos Estados Unidos teres um avião tu aqui em Portugal pegas num carro e vais a qualquer lado mas nos Estados Unidos a maior parte das empresas ou tem aviões ou tem a NetJets que é uma empresa do Buffett que é da Luguer de aviões particulares tem uma subscrição mas é normal ter aviões agora ter 3 aviões e depois a história é até pode ter 3 aviões mas depois o tipo estava de férias com os amigos e há malta depois tu podes ver onde é que andam os aviões tipo qualquer pessoa pode ir à NetJets e ver e os aviões estavam na ilha e tipo aquilo não estava ao serviço da empresa portanto eu não era capaz lá está eu não era capaz de investir no meu caso assim mas claramente aquilo tem pernas para andar muitas mas lá está sim mas imagina repara isto depois também tem a ver com questões e obviamente que há pessoas para tudo e isto depende de pessoa para pessoa esquecendo mercados se eu tivesse investido particularmente em alguém eu não era capaz de estar investido em alguém ou de fazer uma empresa ser sócio de alguém e uso o meu dinheiro em detrimento para fazer esse tipo de coisas sem eu ter nenhum benefício disso e eu estou de acordo contigo vou-te pôr a coisa de outra perspetiva há empresas em que que eu estou investido e que o management claramente ganha bem mais do que os comparáveis não é a mesma coisa? é ligeiramente depende é ligeiramente diferente pode ser ou não ser comparável depende se tu produzes se tu produzes para ter ou seja se tu geras muito mais valor aos acionistas pode fazer sentido que tu ganhas mais mas então em vez de ele fazer isso dessa maneira ele que retira um ordem de meia hora e depois compra do bolso dele porque depois tu ficas sem saber quando a coisa se torna confusa quando não é transparente aí é que a questão é essa é que depois pode dar asas a muita coisa porque aquilo não é transparente então que seja transparente ele te diga a própria indústria não é nada transparente tipo aqui aquilo tipo não é qualquer gajo que quer ir para aquela indústria daí que o gajo aquela empresa especificamente tem um potencial gigante porque não há ninguém a querer consolidar triplas porque é uma coisa que dá-me umas dores de cabeça tremendas está sempre porrada e gente que te rouba dinheiro e tudo estás a ver? portanto é um caso ainda bem que o Gonçalo pegou neste caso que é um caso espetacular se calhar é preciso ser uma pessoa também como eu para poder consolidar a indústria se for se calhar uma pessoa toda certinha toda íntegra se calhar não conseguia funcionar ali mas pronto olha não é para mim alguém há de fazer dessa maneira sim sim há muitos caminhos para chegar a Roma e precisas de investir só naquilo que sentes confortável isso é o mais importante senhor estamos a ficar sem tempo eu vou apresentar o meu tema rapidamente porque o teu tema não é grande e venho também de uma situação tipo a Smapa que é o Management Buyout um senhor que curiosamente isto é a empresa é a Câmbria Automobil que é uma empresa de stands automóveis em Inglaterra e esse senhor tem 40% da empresa é o fundador da empresa e é uma situação muito parecida e agora quer comprar a empresa toda e daí eu levantei aqui as orelhas as antenas e fui estudar e daí fui estudar a indústria toda e é nisso que estou neste momento e vai ser a análise desta semana vai ser a indústria de stands automóveis no UK no Reino Unido e eu depois comecei a perceber um gajo olha para as métricas passadas e tal mas as métricas passadas neste caso específico não são obviamente ou obrigatoriamente significado de retornos futuros por causa de uma pessoa e eu vou-vos deixar adivinhar que vocês já sabem acho que já disse a princípio não foi o senhor chamado Elon Musk o senhor Elon Musk é um tipo tramado e obviamente vocês já viram tanto eu não gosto nada da figura dele porque causa-me vergonha alheia mas ao mesmo tempo admiro profundamente este tipo vem mudar muita coisa e vamos então vou-vos explicar mais ou menos como é que funciona rapidamente a indústria dos stands automóveis pelo menos no Reino Unido nos Estados Unidos não é muito diferente há algumas diferenças mas primeiro o senhor Warren Buffett comprou uma empresa de stands automóveis chamada Vantwil que é o nome do fundador e diz várias coisas uma delas é não há economias de escala portanto se um stand funciona bem por si próprio não é por ter mais dois ou três ou quatro que vai funcionar melhor eu aqui tendo a concordar pelo menos a minha análise leva-me a crer que isto é verdade existe alguma coisa se estivermos a falar em tecnologia investimento em tecnologia que dá jeito de ser grande mas regra geral não há grande coisa e depois há um princípio desculpe nesse ponto o facto de agora com a internet ser muito fácil ver quais são os carros disponíveis imagina um stand que se enxerga um grupo e pode fazer listing dos outros stands não terá aí benefício pergunta mais à frente outra das coisas que o senhor Warren Buffett disse na altura foi que enquanto a perguntar-lhe se via a indústria dos stands automóveis mudar para o futuro isto já foi há alguns anos ele dizia que não enquanto as pessoas forem comprar um big ticket item ou seja algo num valor grande uma casa um carro elas vão querer negociar ir aos stands e negociar no stand e toda a gente sabe que há a possibilidade de negociar os preços dos carros nos stands e há stands claramente em Portugal que são mais baratos do que outros eu acho que isto está a mudar e começo a perceber um disto agora esta semana que pode estar a mudar exatamente por causa do senhor Elon Musk tradicionalmente vamos ver como é que se vendem carros tradicionalmente os stands são os proprietários do terreno e do stand e depois compram os carros estou a falar agora de carros novos compra os carros à consignação das empresas das OEMs das empresas automóveis e tem 90 dias em média uns mais outros menos 90 dias em que tem o carro no stand grátis sem terem que pagar ou seja estão a dever obviamente mas não têm que pagar e não têm que pagar juros a partir de 90 dias isto os carros transformam-se em dívida e começam a pagar juros e ao fim de também varia mas ao fim de 180 dias os stands têm mesmo que comprar o carro às empresas às automobilísticas os bons stands obviamente e as boas empresas não chegam a gastar nem os 90 dias nem muito menos os 180 dias lá à frente apesar de ser normal pagarem alguns juros porque há alguns carros dependendo das alturas isto é uma indústria muito cíclica que ficam ali a marinar sem serem vendidos na verdade em 2008 e 2009 isto era uma dívida escondida e tramaram-se vários stands e várias empresas de stands automóveis porque tinham uma porrada de carros ali que não conseguiam vender e imediatamente eles viram os 90 dias e ficam a dever às empresas falta-me a palavra eu digo automobilísticas mas se vocês se lembrarem do nome melhor por favor diga as OEMs as OEMs as produtoras as produtoras mas há uma palavra que me está a falhar bom estas OEMs controlam as margens portanto elas dizem quanto compras e quanto vendes o carro portanto as margens são completamente controladas pelas empresas fabricantes exato fabricantes de carros e até certo ponto os retornos sobre o capital porque os stands têm que estar todos à medida e pelas especificações das empresas portanto isto está aqui um bocadinho difícil para o pessoal dos stands o que uma vez que as margens estão controladas pelas empresas das fabricantes o que eles podem fazer é rodar o inventário o máximo de vezes possível portanto com a mesma margem eles não conseguem controlar a margem tentam rodar o máximo de vezes possível portanto isto é uma das métricas mais seguidas na indústria quando se olham para stands de automóveis é a rotação de inventários e depois ainda tem uma Venece quanto mais rodam o inventário tem descontos por volume ok isto quando são volumes e não é luxo quando é luxo tem também descontos por satisfação do consumidor que é curioso depois isto é o tradicional depois vem o senhor Elon Musk que decide mudar tudo isto e especialmente nos Estados Unidos isto foi um celema tremendo porque nos Estados Unidos existem sindicatos que protegem os concessionários e uma marca de carros não pode vender a não ser por concessionários que não são seus ok isto é espetacular mas o Elon Musk não sei como e aqui eu gostava de saber um bocadinho mais da parte legal não sei como está a conseguir fazer isso não em todos os estados aí no Texas não consegue vender carros pelos vistos eu não conseguia até um artigo que eu li até à data desse artigo mas ele tipo vem mudar isto tudo portanto vender online e se vocês vocês acham que não estão no grupo da Tesla de Portugal mas eu estou lá e comecei a fazer perguntas e perguntei a malta como é que vocês compram o carro e é tudo online compra-se um Tesla tudo pela app seja no stand seja em casa é tudo online portanto estamos no stand e vamos comprar e eles a pessoa que está lá assiste-nos a comprar online portanto o stand não chega a comprar os carros para os vender a seguir o stand é da marca e está ali só a fazer um serviço ok e agora os outros a outra indústria os outros fabricantes todos estão a ver a Tesla estão a ver então mas isto é possível será aí que nós queremos controlar a distribuição também e existe uma febre mundial de controlar a distribuição por exemplo a Richemont que tem marcas de relógios de luxo estão a começar a controlar a comprar marcas e comprar revendedores porque querem controlar a distribuição porque antigamente não havia data mas agora o tudo que vem das apps e isso é importantíssimo porque se começa a perceber quem é o cliente alvo quanto é que compram aqui quanto é que compram ali etc etc portanto cada vez mais se vê indústrias que não controlavam a sua própria distribuição a querer controlar a sua distribuição e isto agora em direct to consumer Netflix sem influenciar tudo exatamente e a tua Stellantis porque tu és acionista ou pelo menos gostas da Exor a tua Stellantis que é a nova Citroën fundida com a Renault não é Peugeot Peugeot desculpa ok confia-te confia-te e falhei tudo exatamente mas tinha na cabeça tinha na cabeça as marcas certas mas falhei exatamente a Renault está mesmo fora a Renault é mesmo a Renault ao início acho que a Fiat estava em negociações com a Renault mas muito obrigado pela conversa e a Volkswagen lançou agora saiu um meme foi leakado foi saiu sem eles quererem eles estão isto chama-se o modelo da agência portanto eles estão a querer ir atrás disto na Europa e já começaram e já começaram no UK também no Reino Unido o que fazem é dizem aos stands vocês já não precisam de nos comprar os carros ok portanto já não tenha isto como inventário no vosso balanço e nós somos nós que vendemos os carros direct consumer nas nossas apps e vocês só estão a prestar-nos um serviço ok portanto na prática o stand continua aparentemente igual mas no seu balanço não está nem o inventário nem aquele passivo de pagamento que ao fim de 90 dias se torna em dívida e que ficam a dever à fabricante de automóveis ok portanto o stand passa a ser um prestador de serviço continua ainda não sabe bem o modelo de tudo isto mas continua à partida até a deter a ser proprietário da terra e do stand só não tem tanta venda porque não vende do carro todo o que vai reconhecer é só a comissão é só o lucro como como venda ok isto isto há aqui algumas coisas sim sim vou ter que interromper desculpem lá vou ter que vos abandonar mas acabem vocês os dois acabem isso vocês os dois mas eu tenho mesmo que abandonar um arco tem prazer olha até para a semana malta continuem vá a força um abraço bom e o que muda é que na prática não muda assim tanto para os stands ou pelo menos à partida o que muda é o risco que os stands deixam de ter para eles próprios e quem fica com o risco de não conseguir vender chama-se o risco residual de não conseguir vender os carros que passa para os fabricantes dos automóveis ainda não se percebe aqui muito bem se vão ser precisos tantos stands porque uma vez que as pessoas cada vez mais estão informadas online e escolhem e veem comparativos e tutoriais e tudo as pessoas começam a estar mais habituadas a comprar online e aqui é que eu começo a diferir do Buffett ou acho que as coisas estão a mudar a partir do momento em que são as empresas de fabricantes a definir o preço e não há negociação possível as pessoas habituam-se a comprar online ok vão fazer obviamente querem fazer um test drive provavelmente mas depois sabem que não vão ganhar nada em ir comprar o carro ao stand daí que talvez seja necessário menos stands por exemplo a Tesla em Portugal tem dois stands tudo bem que também se calhar não vende assim tantos carros mas as pessoas compram online se quiserem vão fazer um test drive e depois ou pode-lhe chegar a casa pagam mais não sei quanto dinheiros que é 100 euros ou vão buscá-lo simplesmente ao stand portanto é possível que hajam menos stands no futuro e também ainda não se sabe bem como é que vai ser com a questão dos carros usados porque os stand ganham muito dinheiro com os carros usados portanto ainda também ainda não se sabe bem como é que isto vai acontecer e aqui está agora pensei na Stellantis quando isto acontece especialmente com esta consolidação é importante especialmente em commodities é importante um tipo olhar para o que está para os fornecedores para a consolidação que está a acontecer nos fornecedores e nos clientes também porque de repente a Stellantis são duas empresas numa que ganham um poder tremendo para chegar aos senhores dos stands ou vocês fazem o que nós queremos ou vocês perdem não 10 marcas mas 20 marcas porque nós agora somos o maior grupo mundial são o maior grupo mundial não tenho certeza não, não, não não são em termos de número de carros é a Toyota e depois temos a Volkswagen e acho que é para ir o quarto mas pronto está aqui a dar-se muita alteração no mundo da distribuição de carros foi uma coisa que nunca mudou sempre foi igual e agora pelos vistos está a mudar estava aqui a tirar notas de vários pontos que falaste um deles é o facto dos stands já passarem a ter menos carros ou pelo menos só fazerem aquela ponta e receber a comissão eu não sei se eles vão passar a ter menos carros ah ok era esse o ponto porque se realmente não precisarem ter lá os carros não precisarem ter o inventário lá é muito menos capital intensivo é muito menos intensivo em capital portanto teoricamente poderia ser um muito menor negócio é preciso menos stands mas os que ficam são melhores negócios poderia ser? espera aí antes disso há um passo intermédio que é primeiro mesmo que continuem com os mesmos carros já não estão no balanço deles ok estão no balanço das fabricantes eles só estão ali como empregados quase ou agentes a ganhar uma comissão por venda e não estão a comprar e depois a vender e na verdade e depois aqui é dúbio se isto é mesmo intensivo em capital ou não porque se eles não passarem os 90 dias ou os 180 eles nunca chegam a desembolsar o dinheiro do carro porque tem o crédito mas tem esse risco tem o risco lá está exatamente sem dúvida o risco diminui passa para os fabricantes e aí está eu não tenho a certeza se vão ser precisos menos carros no stand ou não pois o outro ponto que eu tinha aqui para perguntar seria os usados os usados precisas sempre tê-los em algum sítio não podes mandá-los para a marca e não sei como é mas os usados também estão a ser altamente disrupcionados com o Carvana nos Estados Unidos e com a Motor qualquer coisa em Inglaterra que eu também estou para dar uma olhada mas também não sei responder ainda é um setor muito gírio e as marcas e os fabricantes gostam muito de controlar o mercado dos usados porque o seu preço acaba por influenciar também o preço dos carros atuais principalmente em produtos mais premium então a Ferrari é obcecada em controlar o preço dos usados e quanto mais alto melhor e isto tem sido acho que tem sido um problema nos carros elétricos tendem a desvalorizar bastante mais rápido também porque as baterias perdem a sua autonomia as fabricantes estão a ir a usar este modelo agora a começar com o elétrico com este modelo os de combustão interna ainda não estão a passar por este modelo e estavas a dizer que a Tesla tem só dois stands em Portugal um deles em Lisboa ali no Alcorque inglês não, não, não isso não são stands isso ele tem o stand não é Boeiras é aqui perto aí tem um stand mesmo ok, ok era isso que eu ia pronto aí tem os tipo showrooms lojinhas mostruárias é isso e é um paralismo giro porque não é bem um stand e acaba ser o que o que a Apple faz com as lojas não é não é tanto aquelas apps aquelas Apple Store gigantes servem mais como publicidade porque o que vendes lá não justifica o preço da renda que pagam para estar naquelas normalmente em ruas bastante premium e que a Tesla claramente está a fazer isso com esses showrooms claramente aquilo não vende os Teslas suficientes para pagar aquela renda que eles têm de pagar o porto inglês é curioso sim desculpa mas queria um Mindshare nos consumidores de Lisboa é curioso como o tipo como o Elon Musk é tipo a história dos foguetes como é que ninguém se lembrou investimos tanto nos foguetes nos foguetões como é que ninguém se lembra de trazê-los de volta e aqui é a mesma coisa porque é que alguém porque é que há de haver esta opacidade no preço dos carros e porque é que as pessoas têm que negociar os carros e tudo porque é que não compram online e o preço é este e mais nada acaba eu acho aí o Buffett dizia que enquanto for um big ticket item as pessoas vão continuar a querer negociar eu não tenho tanta certeza nisso porque a Tesla está a ter um sucesso brutal agora não estou a falar em termos de financial estou a falar em termos de sucesso de consumidor as pessoas adoram e compras por uma app sentada no sofá e acho que não é nada difícil tens que pôr lá uns escanear uns documentos e tal e agora os outros todos estão a correr atrás do prejuízo o tipo realmente é um tipo é tão simples esta revir a volta de pensamento ao mesmo tempo que é tão genial sem dúvida e esse ponto de transparência nos preços é principalmente relevante nos usados daí que a caravana tenha alguma probabilidade de ter grande sucesso e realmente tornar mais transparente uma fase ou um negócio que é muito pouco transparente e por menos aqui em Portugal a ideia que eu tenho dos vendedores dos usados é que inspira-me zero confiança eu não sei então podemos ter algum ouvinte vendedor de carro sem dúvida mas é só a ideia que eu tenho eu também nunca comprei um carro também temos completamente transparentes portanto é uma perceção que poderá não ser verdadeira mas quanto mais transparente for mais as pessoas vão usar e isto cria aqui um ciclo virtuoso muito forte e não sei se reparaste mas há muita gente muito buro em caravana no Twitter e que compra e vende carros por caravana principalmente nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos aliás porque eles não estão no outro lado e agora com o disparado dos preços do mercado em segunda mão dos usados nos Estados Unidos há muita gente a vir para o Twitter dizer estou a vender o meu carro a usar em terceira mão por 20% acima do que comprei há dois anos o que é muito curioso e cria uma uma ação sim à caravana não é para pagar o preço justo agora dado que os usados valorizaram tanto que cria aqui umas dinâmicas interessantes no mercado que estavam um bocadinho paradinho há décadas eu não sei no resto do mundo no UK 2016 foi o pico 2009 foi subindo até 2016 depois por causa do Brexit veio para baixo nos Estados Unidos por acaso não sei mas a caravana é uma que eu quero ir analisar não tanto por causa da caravana mas por causa da sua homóloga no UK que dizem que não está nem de perto nem de longe tão altamente valorizada tão cara como a caravana é capaz de ser um modelo interessante porque é que não compramos carros se calhar eu não tenho a certeza se não quero ver um carro usado ok porque é usado aí quero ver se as borrachas estão boas e se não está desgastado o banco etc etc e se calhar pode-se ver isso por fotografias mas não tenho a certeza agora um carro novo opa e se eu souber que me custa sei lá 30 mil euros aqui ou 30 mil euros em Leiria 30 mil euros no Algarve ou no Porto eu acho perfeito acho perfeito o que resolve isso seria por exemplo ter uma garantia não é se não queres se pudesses devolver sem grandes preocupações imagina que mandas vir pela caravana um carro usado e depois afinal isto aqui está um bocadinho usado demais se tiver a garantia de evolução num questions ask também é tranquilo não é uma boa ideia essa o objeto mais caro que comprei pela internet sem ver e sem testar foi uma bicicleta eu comprei uma Canyon que é uma marca de bicicletas que é só direto do consumer e com isso não tem de pagar às lojinhas de bicicletas e poupam cerca de 20% de comissão que normalmente essas lojas cobram e passam isso tudo para o consumidor o senão é que tens de mandar vir sem testar a bicicleta e principalmente em Portugal nem sequer há um showroom que possas ir testar se bem que podes alugar algumas e há uma lojinha que aluga algumas Canyon e que tal eu recebi gostei muito da bicicleta não a mandei de volta mas o que me deu muita garantia foi que ter os 30 dias de poder devolver no questions à sequência e como é que devolvias? é tipo tens muito atrito não? não aquilo basicamente depois tens de ir ao site e dizer que queres devolver eles dão-te um papel é tipo devolver uma encomenda da Amazon é só que aquilo é um bocadinho tem mais bocadinho e provavelmente tens de articular com uma empresa logista não dá para mandar aquilo pelos correios pois é no outro dia tive que devolver uma coisa da Amazon era um rato lá está os ratos é outra coisa que eu gosto muito de experimentar e é uma coisa tramada porque nem todos a sentam bem e fui aos correios porque estar a mandar a pedir para virem a casa levantar só o custo ia ser o custo do rato se for um big ticket talvez seja mais fácil se tiveres que pagar 5 euros ou 10 euros porque eles dizem no question's asked mas tu tens que pagar a devolução tipo o transporte ou não sim exato mas em termos do valor da bicicleta claro era pouco exatamente mais compensava o risco de ter que pagar a devolução e também em relação à poupança que teriam de comprar uma bicicleta semelhante numa loja tipo specialized ou assim ficaste contente com a bicicleta? já comprei em 2015 e gosto bastante dela estamos a chegar ao fim grande Gonçalo o Diogo não está cá é uma pena é uma pena um grande abraço para o Diogo alguns de nós têm um trabalho a sério Gonçalo um grande abraço meu caro até para a semana grande abraço até para a semana é um grande abraço o Diogo é um grande abraço